Eu sigo o evangelho, as minhas duas filhas, a primeira, a Anaclécia, a Anaclépe Reinaldo, Ana, que eu chamo carinhosamente de orelha de rato, foi batizado desde novinha na igreja, a Assembleia de Deus, a doutora Anaclé, Maria Alba, Natália, Reinaldo, filhainha, grande amor de minha vida, também evangélica, e eu não vou em igreja nenhuma, agora você vê um safado desse dizendo que é pastor, você vê a qualidade do pastor, isso é um pastor alemão, cachorro, cachorro, a mulher não quer nada com ele, veja só o que você viu que ele fez na cara da mulher aqui, olha a marca aí, Fez, cortou a mão da mulher, cortou o rosto da mulher, mulher bonita, nova, 25 anos, e um cabra safado desse dizendo que é pastor, todo safado agora, todo cafajé, todo cabra safado, faz o que não presta, rouba, fuma maconha, mata a gente, dá o ar, vira o viado, fulmão, cê das goias, aí vai pra igreja, ó, é crente, agora eu sou crente, tô na fé de Deus, tô, aceitei Jesus, você aceitou, você aceitou Jesus do que, cachorro? Jesus quer negócio com bandido, bate a SPG, você quer negócio com, você quer negócio, Jesus quer negócio com bandido, safado, Jesus quer negócio com bandido, seu passado é sujo, nojento, não pense, porque você andou fazendo o que não presta, roubando, fulmão, maconha, fulmão, maconha, matando gente, fazendo o que não presta, cabra safado, e agora vai pra sempre, é de Deus, Jesus, Jesus vai lhe perdoar, Jesus perdoa ladrão, cabra safado, Jesus perdoa bandido, o Jesus, o Jesus, o Jesus de bandido, é o Satanás, é o Pão Cantiquinha, cabra safado, você vai pagar o que você fez daqui, seu passado é sujo, cachorro, sem vergonha, você pode ir pra minha igreja, se encher de Deus, se encher qualquer uma, mas o seu passado, o que você fez de ruim, você vai pagar aqui, cachorro, Jesus não perdoa, cabra safado, não, fulmão, Agora pode que não presta, faz desgraça, faz tudo, agora eu sou crente, sou pastor, cabra, safado, você é um falso moralista, safado, você é um crente de merda, você é um crente de merda, safado, é a bíblia na mão e o diabo no coração, tem crente que quando sai da igreja, quando sai da igreja, da igreja, da igreja. Usando o nome, vendendo, ganhando dinheiro com o nome de Jesus, isso é um castigo, seria bom castar a cabeça dele nesse ladrão, o tal do Hernandes, o safado desse, ele, a mulher dele, a vingarista, a mulher dele, a bispa, a bispa, sei o que, Sônia, isso é um casal de vigarista, rapaz, um casal de vigarista, tomando dinheiro de pobre, besta, otário, sem vergonha, todo o castigo hoje está vendendo o nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, e o produto, o maior produto para você ganhar dinheiro é vender o nome de Jesus, para que um vagabundo, você ganhar dinheiro é desse, aluga um galpão aí, bota a igreja, rapaz, é igual cachaça, é igreja, é igreja, é igreja universal do reino do diabo, é igreja de Jesus Cristo, é igreja do Satanás, e eles vão usando o nome de Deus, isso é castigo, e vai cair mais, e vai cair mais, presta atenção, ó, tu vai falar? sabe, safado, rapaz, usando o nome de Deus, que cura, que, é, cura, cura, você cura nada, cachorro, você tem poder curar ninguém, você sabe nada, analfabeto, safado, você é um ladrão, não é pastor, não é pastor, não é pastor alemão, é cachorro, você é, o que a gente tem muito aqui no Brasil, é, todo cachorro é pastor, pastor, pastor nada, você é pastor alemão, você é ladrão, você é ladrão, viu, viado, safado, é castigo, curisco na cabeça com o fresco desse, pegou um peço, curisco, pum, deixa de estar usando o nome de Deus, sete horas e dezesseis, na Paraíba, pergunta do Major Gerônimo, os que salvaram, foi Jesus, e os que morreram, os que morreram, meu amigo Major Gerônimo, um abraço pra você, é, boa pergunta, Jesus salvou, aqueles que escaparam, que não se feriram, e o Satanás fugiu, ó, aqueles que morreram, pra deixar de ser besta, o cão foi riquinho, viu, é um barato, é, como tem gente besta, ó, rapaz, mas olha, como tem gente besta nesse país, como é que o cara trabalha, pega o dinheiro pra dar um fresco desse, você chega nessa, dessa, universal, é, ele passa a sacola pela manhã, pela, tá ali a noite, é dinheiro, e tem cada velho besta ali, com a cabeça, com a cabeça feita, rapaz, deixa de ser besta, rapaz, você pega a sonha pra dar um ladrão sem vergonha, esse cara, procura nada, rapaz, você é um vigarista, safa do ladrão sem vergonha, olha, as maiores debilidades mentais, vem de bebida e de religião, o cara botou na cabeça, que ele tá vendo Jesus Cristo, que ele tá vendo Nossa Senhora, ele fica doido, você vê cada um crente, panático, eu vi um negro, interessante que política não deixa ninguém doido, né, deixa não, deixa doido pra roubar, é, doido pro dinheiro pra roubar, mas religião deixa realmente, né, religião, porque é doido, olha, eu vi um crente, a coisa pior, olha, a minha família é evangélica, minha mulher, minhas duas filhas, se criaram na igreja, eu não, não tenho religião, nenhuma, porque eu não vou em igreja, porque o que eu vejo, eu creio em Deus, agora eu não vou em nenhuma igreja, porque o que eu estou vendo hoje na religião, é uma coisa de cabra, safado, de ladrão, sem vergonha, todo cara que eu vou hoje é pastor, todo viado, safado é pastor hoje, pra roubar, pra botar, sem vergonha, e eu num ladrão comigo, é rapal, você vê, fica numa igreja dessa coisa, é o cara, é o pastor, uma moral, uma moral, aquela moral, safado, quando sai da igreja, vai ter de rapariga no instinto, vai beber, aí na igreja quer ter moral pros otários, você não me engana não, viu, seu corra, eu quero negócio com porra de pastor, pastor alemão, você não é pastor, você é pastor, você é cachorro, pastor alemão, eu não gosto de cara falso moralista não, eu parei de tomar cachaça, agora, quando eu queria fazer o que eu queria, eu falei pra todo mundo ver, cachaça com rapariga, bebendo, da porra, sem ver de nada, homem sou eu, homem sou eu, não viado, safado, que falso moralista, é, eu sou um pastor, eu não bebo, não sei o que, e lá fora pega uma menina nova, vai beber no Recife, então você, cuidado de cara, otário, safado, besta, não engana, engana outra pessoa, a mim não engana não, então eu não tenho religião, não proíbe ninguém, minhas filhas são da igreja, tudo bem, bebe a Deus, minha mulher, cada um faz o que, agora eu não vou na igreja nenhuma, eu sou batizado na igreja católica, nunca fui, apostólica romana, é, só fui, quando fui batizado, e não fui mais, é, tem um bocado de padre, mas você não é pagão não, né, fui batizado, batizado, mas é batizado, batizado pelo padre velho, que bravo, que sou a porquinha da indúria, padre, Zé, Zé Mesquita, me chamou de garrote, eu dei no padre, como foi a história, velho, chamou de garrote, você era, moleque, né, o homem me levou já moleque pra batizar, eu não dava nele a mão no padre, ele disse, você tem quantos anos? Moleque já, eu fui batizado, dá nele a mão, cinco anos, eu sei lá, o padre disse que eu dei na casa do padre, o padre disse, olha, não traga mais um garrote desse pra cá não, viu, pai, batizado aí, calma, oi, 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 o quando você deu as costas, o padre benzeu por trás, disse, vai, rapaz, era, benzeu, era um padre velho, bravo da porra, viu, o padre Zé Mesquita, bravo, deu, pegou uma mulher vestida de calça, calça comprida, deram um pau, disse, é uma bruxa, a primeira mulher chegou na igreja com uma calça parecendo um homem, deram um pau na mulher, o padre era bravo, então eu não gosto de igreja, quer ter muito padre safado, eu não gosto de religião nenhum, agora eu sou, eu creio em Deus, piamente, agora eu faço minha oração e tudo bem, agora tem que ficar safado na religião hoje, fazendo um pé, usando o nome de Deus, hoje, hoje, hoje o produto, olha, o produto hoje é, o, 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 o produto hoje mais, é, mais fácil de você vender é Jesus Cristo, pensa numa mercadoria boa de vender, vender o nome de Jesus Cristo, que esses safados estão vendendo por aí, enchendo o rabo, vendendo o nome de Jesus Cristo, cara, o pão dele é uma igreja, aí, vendendo o nome de Jesus Cristo, um safado desse, então, tudo rico aí, a custa de pessoas incautas, pessoas imbecis, despreparadas, né, e o fanatismo, então a religião, voltando ao que eu estava falando, a religião leva à loucura, o cara fica louco, olha aqueles loucos lá de Israel, do Oriente Médio, tudo louco, doido pela religião ali, Alá, é Maomé, é a pô, se você for falar de Maomé, lá no Oriente Médio, Maomé, o de Alá, você é enfocado lá, isso é loucura, rapaz, isso é safado, doido, psicopata, esquizofrenico, lunático do inferno, entendeu, então, o, 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 o crente espanático, olha, eu quero ver tudo na minha frente, não quero ver um crente espanático, o crente espanático, ele tem aquela história, ele vê, Jesus te ama, Jesus te ama, eu puto com aquilo, olha, Jesus te ama todo mundo, Jesus te ama todo mundo, Jesus te ama maladrão, uma rapaziga, uma chupão, uma viada, ama tudo, tudo é o fim dele, não vem com essa pressura, eu não gosto disso não, eu vi um negro, um negro, um rando, um crente doido, é aquele que ficou doido, um rando dando pulo, rapaz, uma peste para ele, e esse é louco, pode ter uma porra dessa, esse é besta, o homem tem que crer em Deus, o homem para crer, para acreditar que existe Deus, crer em Jesus, crer em Deus, não é preciso estar de porra de igreja, de bunda para cima, não, bando de Otávio, sem vergonha, entendeu? Paz do senhor, é, eu gosto de esfregora, é, muito é vigarista, safado, ladrão, sem vergonha, fazendo a cabeça dos otários, e usando o nome de Deus, para roubar os bestas, pô, besta, vê um pastor desse pobre, todo rico, carro, olha aí, sai daqui, vai forrar com o raparinho novo, no Recife, em Natal, para ninguém ver, safado dele, sai daqui, você tem moral, cachorro, você tem moral, você é um safado, um corrupto, sem vergonha, vem para cima de mim, para dar uma cacete em dose de dupla, é como cachaça, cada igreja, agora tem um nome, tem mais, é como cachaça, não é São Paulo, não é São Paulo, não é um meio, é como uma igreja, não é um Deus só, não é um Deus, ô linguinha sem freio, Olha o coração, safado, ele chama de igreja, não é igreja, entrou e pagou, entrou e pagou,